Como você pode ver, há neve acumulada, a cidade tem as ruas desertas. Eu estou aqui na 9ª avenida, na esquina com a 16th Street. Como você pode ver, as ruas da cidade, elas estão desertas, mas não está ruim, não é ruim, mas tem neve caindo ainda, mas bem pouca neve, mas não, não é ruim. Não, 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 não.